Olá como é Eone e sou o Ruins. Em outro vídeo que tinha falado o método pentaédrico se no caso, você ainda não viu olhando aqui, eu comentei que o programa software RecMin que é desenvolvido por DR Cesar Fernandes Castano e é licença grátis. Ele tem um algoritmo único que não tem outros softwares, este é o pentaédrico método, que exclui blocos e trabalhar com outras figuras que são, por exemplo aqui pentaedra. Uma vez que o Driliolic cortar o estrutura mineral camada tipo ou tipo manta figuras agora vai ativar o novo método. O pentaedra, se você olhar este são o pentaedra, uma modelagem muito mais preciso, mais definido, fielmente representando a estrutura de camadas que mineralizado blocos não fazer ok. Mas muitos me se perguntam, o que se isso estrutura mineral tinha uma potência considerável ou mena largura e subitamente a forma de estrutura não será dada ou não para um mineração subterrânea, mas seria exploração a céu aberto por estar perto da superfície. Bem enfrentar que o DR Cesar Castanon, ele está adicionando um novo algoritmo para RecMin e de fato algoritmos em RecMin eles são livres para usar. A opção de converter é então adicionado. Tentaedra aos blocos, como você pode ver aqui, porque eu vou fechar esta. Sondagens de boa aparência, ok. Além disso, vou fechar a superfície e chamar e eu vou virar o modelo. Ou seja, estes blocos pentaedra, convertê-los para bloquear, ok. Então você está aqui, ok. E como você pode ver se você puder, estes blocos podem avaliar o curso com flutuante com ele ou outra. Algoritmo Grossman e Cumulersh. O que você sabe e ver o que o programa faz é passar o pentaedra a informações. A aplicação de uma fórmula matemática é levá-los, obviamente, blocos. Obviamente, logicamente para levá-los, porque os blocos de lei de minério. Estrutura irá diluir nem será fielmente preservará. A morfologia da camada não é. Por exemplo, você está assistindo ou olhar aqui a diferença entre a figura. Vê esse bloco pentaedra. Aqui blocos novamente. Mas podes desligar ou ligar a transparência. Apenas os blocos de modo que você vê mais ou menos a estrutura de pentaedra, ok. Há o pentaedra. E você pode ver os blocos. Obviamente com blocos. Poder aumenta, porque terá que consideração a diluição e rocha hospedeira e a lei vai diminuir. Então eu queria em RecMin que você saiba que você pode fazer isso. Lá está ele vê a imagem. Aqui está um perfil. Camada pentaedra das figuras. Mas geométrico, considerada como a camada pentaedra, ela mantém a potência real de mineral, enquanto blocos não. Bem, se você tem essa alternativa, assim como você pode uma vez pentaedra passar informações para um bloco de modelo para, em seguida, você pode exportar para outros softwares de mineração para os quais não. Software comercial ainda, eles possuem este algoritmo e pode estimar ou quantificar os resultados. Esta estrutura mineral estimativa pentaedra, ok. Lembre-se você quiser saber mais sobre RecMin. Você pode entrar na página www.recmin.com. Lá você tem um mini curso livre, onde você pode registrar. Você está em espanhol, inglês e português e pode aprender. Lembre-se muitas coisas RecMin. Licença grátis é que você pode baixar e instalar agora. Ele pode ser usado lá na mina. Consultorias.